Não deu tempo, olha lá, vai, finalizou, boa galera, eita nóis, essa foi uma finalização realizada com sucesso Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos aí mostrar para você o mapa Cara, estou até clicando errado aqui, operação especial, nossa mano, sinistro demais aqui Cadê, caramba, estou clicando no lugar errado, essa daqui ó, beleza? É, planta de tratamento de águas residenciais A gente conseguiu passar essa daqui do modo difícil e nesse vídeo eu vou passar as dicas agora para você, beleza? Já deixa o likezão de início aí para fortalecer que ajuda demais o conteúdo ser aí entregue na plataforma, tá? Eu gravei aqui junto com a galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó É, aqui o vídeo aqui, beleza? Vai fazer um react É, né mano, estava gravando de noite aí, grande salve para o bandido Pera aí, deixa eu arrumar a câmera aqui primeiro Aí, perfeito, e agora vamos fazer aí o react, tá? Grande salve para o senhor Omar, cadê? A gente vai iniciar a partida aqui, tá? As primeiras tentativas aqui, ó, beleza? Grande salve para o senhor Omar aí, ó, né? E o bandido Galera aí, ó, 100k de poder todo mundo Plano de tratamento residenciais aí, né mano? Eles são da camp aí A daga, tá mano? É, o grande salve para geral aí Beleza? Vamos fazer o react aí, deixa eu aumentar o som aqui Porque eu quero ouvir bastante o som do jogo, tá? Ficou bem legal Logo que você entrar, galera Olha aí, ó Esperar carregar o mapa aí, tá? Liberou Uma nova receita também de dano É o bolinho de arroz Beleza? Então aí a gente vai, ó Galera tá carregando o mapa aí, beleza? Lá Na descrição aí também vai ter o link para o grupo do WhatsApp, tá? Ó a galera criando o time ali, ó Cabal Aí é da camp, tá? A gente tá na... Eu sou da camp aqui, caçadores, né, ó Ó Beleza? Primeira dica, galera Foca aí, ó E eliminar esses... 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 Esses bandidos aí, né, ó Tá? Para liberar ali a... Esse daí, cara Nem precisa tá fazendo eliminação dele agora Tá? Faz eliminação logo desses pequenininhos aqui, ó E deixa os elites por último Tá? Pronto Agora foca no elite ali, tá? Beleza? Ele pode tá enchendo a vida aí Esse... Adorei, ó Olha lá, galera Eita, nós Muito bom Beleza? Agora vai destruir Esse... A lanterna aqui Gigante Overpower Cara, a gente... Às vezes a gente coloca a torreta na frente Às vezes não, né? Aí não acerta, tá vendo? Eita, pega Tomou ali uma... Chega pra lá Esse escudo Você tem que pegar Cadê? Faz eliminação disso aí O escudo Você vai destruir esse escudo aí Quando... Vier o soldado Que tem uma bomba Tipo azul em cima dele Aí você faz eliminação E vai dropar Essa bomba aí pra você Tá vendo, ó Esse campo de energia aí Ele vai encher a vida do... Dos inimigos ali, ó Tá? Vai tá restaurando a vida deles Isso não é interessante, não Um pouco mais rápido Puder fazer a eliminação aí Melhor, tá? Beleza? Vai ter dano aí, ó Ele tá com escudo A munição tá acabando Agora eles vão chamar outros soldados aí Tá vendo, ó? Pegaram a munição aí Beleza? Olha lá Aí dropou a bomba Olha lá Tô com a bomba, ó Agora eu vou tacar Aí quebra o escudo Olha lá Quebrou o escudo Aí metralha de novo aí Beleza? Cara, muito legal aí Esse... Muito legal assim o vídeo, né? Porque, cara Pra passar isso aqui O barato... Complicado, né? Vai vir de novo Olha lá Vem dar Travou o negócio ali, ó Não pegaram a bomba Nossa, para A bomba Pegou a bomba? Pegou a bomba, tá? Agora tem que tacar ali No campo de força Tacar aqui no campo de força Logo, ó Pá Quebrou o campo de força Aí agora é só fazer A eliminação Olha lá Encheu ainda de novo Tá? Caraca Me deu um dano ali Que foi legal, hein? Bora, senhor Omar Trágico, trágico Pronto Eliminação realizada com sucesso Não tá tirando dano Vamos lá para o outro lado Ao invés de eu... Eu ir por ali Eu acho que era mais perto Por ali, ó Tá Aqui mesmo Onde eu tava tirando Tava dando dano Tá pegando, dirá Vai, então destruiu Pronto Primeira etapa, hein? Foi feita com sucesso, tá? Agora vamos, então Para a próxima etapa, aí, ó Tá gostando do vídeo, aí, galera? Deixe aí nos comentários, aí Que você tá achando Se você já passou Esse mapa Se você precisa de ajuda Para passar esse mapa Certo? E o seu like também Tá? Se caso você tá curtindo aí, ó Já fortaleceu Já tirou alguma dúvida Deixe seu like, hein? Compartilhe nos grupos Vai ter os grupos aí De um down Tem um grupo de um down E tem outros grupos aí, também Pesado Tem um negócio ali Tá? E é a sensação do momento Ó, agora aqui Opa Espera Tomar dano desse trem aí Beleza Agora é a segunda etapa, tá? Mesma coisa Que a gente vai ter que estar fazendo aí Tem uma parte ali Que é chata Acho que a gente Teve que refazer Umas três vezes Mas é só pegar o timer Tá? E aí Isso aqui Ele tá no difícil também Eu acabei não comentando Sobre isso Mas aqui A gente tá jogando na Mas é É difícil, né? A normal aí Não sei se vai ser Que coisa eu faço Não, não vou fazer não É o mapa, mano Esse mapa aqui, cara Semanal aí Passada, viu? Beleza? Ó lá Galera Fazendo time ali Pra poder estar jogando aí Os ovos mata Ó, a granada azul Não, não era pra eu ter matado ele não Era pra ter dropado A granada pra outro, tá? Se não tiver como, tá? Tacazou Caramba Se não tiver como É... Você deixar Eu taca logo a granada aí Na hora que eu taquei a granada Ó, se não tiver Ó, peguei a granada ali de novo Se não tiver como Você deixar pra outra pessoa aí Ainda bem que eu peguei a granada Porque se liga nessa Isso que a gente fez aqui Viu todo mundo pra cá, ó Aí vai ficar preso Eu já imaginei isso Mas como eu tava com a granada Eu falei Não vai ter problema Pra gente fazer isso, tá? Mas ó Ó o problemão Que a gente enfrentou aqui agora Se não tivesse a granada Tá? Teria ficado preso ali Até pegar a granada de novo Olha aí, ó Mas aí Eu já vim pra cá Já fiquei preparado ali Porque eu imaginei Olha aí Vai ativar o campo de força A gente não vai conseguir passar Mas com a granada aí A gente Eu taco nele E já era Quebra escudo A gente fica livre Tá chegando aí Numa das piores partes Beleza? Ó, já foi Completou Agora vamos seguir adiante, ó Pode passar Não tem medo não Olha lá Ele parou Olhou Falou Bora que bora Não tem problema não Olha aí É o senhor da mar É o antigo x Essa parte aqui É complicada Beleza? Cara Eu acho que eu já vou passar Vou pular pra parte Que a gente passa Porque ó A gente foi Não Vamos passar aqui A mostrar a primeira vez Pra mostrar onde teve os erros Beleza? Você tem que focar aqui Galera Fazer eliminação logo Desses aqui Quebrar a Nossa travou Às vezes trava o negócio Quebrar logo essa peça ali Ele vai lançar o escudo Beleza? Fazer eliminação dos soldados Beleza? Sei lá De preferência Ó Já peguei aqui Tá? Com a granadinha ali De preferência Fazer eliminação dos drones Tá? Tem um drone aí Ó Peguei granada de novo Tá pega Doideira Nossa Olha o tanto aqui Cara Nem precisa focar tanto nele Tinha que focar naquele outro Que tava ali em cima do fogo Por isso que a gente não passou Tá pega mano O negócio travou aqui Velho Tomando dano Tomando dano Ó o drone É o drone Ó o drone Tem que focar no drone Ó Ó lá o drone Tirando a vida deles É que tá ali na torreta Tá? Senão Eu nem destruí os drones Ó Ó os drones ali Bala Destruíram os drones agora Gente até que foi legal Aqui nessa primeira etapa Lá em Foi Foi passada lá embaixo Eu pensei que ia passar Vamos ver Pensei que ia passar de primeira Tá? Aqui que moscou Ó Ó Tem que vir Ó Já colocou ali Foi legal Foi legal Vou ter que tacar a granada Ó o drone É o drone Tem que focar no drone Olha os drones Ó O drone Ó Ficar nos drones aí Tudo Os inimigos que ficam Atirando nela Ó Acho que tem outro drone Aqui atrás Ó lá Acertando a menininha Eu nem tinha um Beleza Matei ele Beleza Ó lá a menininha Ó o drone É o drone Cadê o drone Ó o drone ali Ó Ó o drone Cara Nossa Tem hora que trava A mira O drone O drone Ele nem aconteceu ainda Tá Matamos É que ninguém veio junto Essa hora Lembrei Ó Todo mundo ficou lá em cima Ó Aqui galera Você já tem que É Cara Já vai correndo pra lá Ó E metralha os drones Tá Ó Aí eu mosquei Mas é que os drones Eles tem muita vida Já metralha os drones Ó A minha GG Ela acabou a munição A gente poderia ter passado Na primeira Tá vendo Ó Vou cair O drone se focou Todo mundo De mim Aí a gente não passou Essa parte Então deixa eu avançar aqui Pra parte que a gente passou Tá Passou a uma A segunda A primeira tentativa A segunda tentativa Tá A segunda tentativa Né Ó Terceira Passou Essa Acho que essa daqui Também não passou Essa aqui Não Não passou Eu vou avançar aqui Essa parte Que a gente passou Ó Aqui passou Beleza Passou Então deixa eu Ó Voltar do início aqui Pra vocês verem certinho O que a gente fez Como que a gente passou Tá Colocar bem no início Novo Ó Beleza Comecinho Ó lá Certo Bem no comecinho De novo Como que a gente fez Pra ter passado Tá Ativou aqui Beleza Galera Galera O seu like Ele é muito importante Para o vídeo Deixa eu ver se tá gravando Normalmente aqui Tá Normalmente Tá gravando ali Normal Perfeito Então Tá O seu like Ele é muito importante Para o vídeo Ser entregue Entregue Beleza Então se você que tá assistindo Aí ó Se gostou Tá Deixe o seu like Deixe o seu comentário No vídeo Opa Tô jogando um down Tô gostando Esse mapa aí Tá muito difícil Né Não Esse mapa aí É tranquilo Passei de boa Ó lá Já foquei em destruir Tá Tem que manter Ó lá O escudo Colocou o escudo Pra vocês vão ver certinho Ó Já foquei nos drones Certo Ó lá Bandido ali também Ou o carinho Ele ficou meio que bugado Ali Perfeito O cara não conseguiu passar Então tomou dano Vou pegar uma granada Pra atacar ali no No trem Peguei ó Peguei Taquei a granada ali Exato Agora vai vir a segunda etapa Tá Descer Ele tá fraco Tá Não deu tempo Vambora Ainda tô acertando No lugar errado Tá vendo que não tá tirando dano Né Aqui eu usei a granada Essa teleguiada Digamos aí E a torreta de fogo Geralmente eu uso a outra torreta Tá Ó os drones Ó Geralmente eu uso as outras torretas A outra torreta Aquela de Aquela metralhadora Digamos Né Ó Porém Aqui nesse Nesse setor aqui Eu achei mais interessante Tá Utilizando Essa de fogo Porque ela dá dano Em área Digamos assim Em área Em mais de um A torreta aí De A metralhadora Né A torreta metralhadora Ela já foca Em um inimigo só Ó Tem que descer Tem que descer Tem que descer Ó os drones Ó os drones Bora Ó Agora o bandido veio A galera veio junto Ó Agora Agora a galera veio Ó Já ativei Outra coisa que eu não tinha feito Também foi isso daqui Granada Ó Ó lá Ó a diferença Já ataquei granada Já ataquei granada De novo Chamei do drone Ó lá Ó lá Ó lá Beleza Focou em destruir Já colocou escudo ali também Pra portador de ter Ó Olha aí Agora foi sucesso Tá vendo Tem que focar nesses drones aí Ó Pronto Pronto Agora só Só cuidar dos outros inimigos Que ficaram aí Tá Ó Tem mais um aqui Ó Já era A menininha sobreviveu Já era Passou Agora tem que fazer a eliminação aí Ó Tem um lá na frente Deixar pra eles aí Temos a eliminação Tem um ali em cima Ó Tem outro lá em cima Eu vou subir Primeiro eu chamei a atenção Desse daqui Ó Tomei um dano Do caramba Ali do Caramba Essa Essa Semanal aqui Cara Insana Viu Insana Galera Ó Ele focou em mim Tô pensando que não tinha que Matar ele Mas tem sim Ele tira um dano do caramba Ó Elimina os inimigos Cestantes Ó Eu matei de frente Ele tive que sair Cara ali Ele ia fazer a eliminação Preciso recarregar a munição Também Tem que descer Tem que levar ele pra lá Tô tomando dano aqui Ó Nossa Olha Ficou na Quase Cara Esquinha salvando Aí ó Literalmente Né Esquinha salvando Tem que atirar no pé dele Tá Nas costas Esse Esse escudo Ele é O povo sabe Que casou Casou Pronto Agora já fizemos Eliminação de tudo E essa não é a pior parte Né É uma das piores Tem Tem pior ainda Caramba Mano O vídeo ficou bem legal Eu falei que o vídeo De 30 minutos Né Eu falei mano O vídeo ficou 30 minutos O Soromare Isso é um filme Falei que na edição Ia ficar menor Né Mas eu tô achando Que na edição Ficou um pouco maior Quanto que tá aí Galera Você tá assistindo aí Depois na edição Vamos ver quanto tempo Mas não tem o que fazer Né cara É uma aba Ah não 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 É Eu acho que vai ficar bem menor Porque a gente passou Acho que foi duas tentativas Né Na terceira que a gente passou Então ali a gente cortou Aquela parte Né Não ativem o boss Logo não Tá Eu 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 tava trocando O drone Coloquei o drone passivo Né Tirei o Geralmente o drone Habilidade ativo Tá Pra ele já Na hora que eu colocar ele no mapa Ele já Começa a atacar os inimigos Né Mas Aí Mas Aqui era só não ativar o drone Pô Ativar o drone só depois Tá Por favor Agora eu vou tá utilizando no boss Eu tava em dúvida entre essa corrosiva E aquela outra roxa Tá E o drone de Agora sim o drone de Metralhadora Tá Ele Ele tem um alcance maior Aqui agora no boss Galera O segredo É o seguinte Você tem que manter A vida É Você tem que Tem um cantinho aqui Tá Tem um cantinho que Por exemplo Se você tiver um É um healer Né Uma 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 pessoa que Furei ó A casquinha Vai ficar no cantinho ali Ó O senhor Amar mostrando ali ó Vai ficar no cantinho Não vai receber dano Né No caso vai receber um certo dano A pessoa que vai tá curando ali Mas é de boa Ela consegue Usar o kit Tá Beleza E curar a gente tranquilamente Vou mostrar pra vocês Nesse vídeo aí Deixa eu só pular Porque a gente ficou um tempão aqui Tentando achar outro Outro canto Tá Tem outro cantinho aí É realmente na edição aí O vídeo deveria ficar Mais curto Né Do que tava lá Ó Ó lá Mostrando o cantinho ali Só curar Então Estar aqui Tem pão hein Tô na Tá Olha a casquinha Tá vendo ali ó Vai ficar naquele cantinho ali ó Baixo Tá Aquele agachadinho ali E os outros três É Vai só atacando o boss E a casquinha só vai usando a cura Mano Muito bom Beleza Olha lá o cantinho ali ó A casquinha tá tentando subir ali ó E o bandido ali embaixo Olha lá Certo A galera tá todo criando o time ali ó E aqui é o segredo Você não pode destruir os tentáculos É Um por um Tá Você tem que destruir os todos de uma vez Todos os tentáculos de uma vez Então você foca em um Tá A gente tava testando Passar Ó Começou Começou Beleza Começou Vamos lá agora Galera Presta muita atenção Gol Vai lá Beleza Sucesso Tá Aí foca em atirar Em um Ó São dois A gente começa com dois desses tentáculos aí ó Beleza A galera criando o time ali ó Sai da frente do ataque Tomei Dano considerável até Eita É quando eu tiver quase destruindo um tentáculo Galera Aí foca no outro ó Mantém sempre os dois ali padrão Junto pro outro Beleza Olha isso aí ó Vamos ver como que vai ser Ó Aquele ali já tá Já foca em atirar no outro Quando você É Não dá nem tempo de usar a habilidade Você tem que ser rápido tá Olha a minha habilidade ali da minigun Eu não usei Se eu pudesse Se eu tivesse usado ela talvez Ó Destruiu a outra Destrói essa Rapidamente As duas juntas Agora foca Pega a minigun E mete bala Tá Galera Olha lá Se eu tivesse A gente conseguiu Conseguiu usar bastante ó Conseguiu usar bastante Derrota Ela vai lançar de novo Agora são três Tá Ó a casquinha ali no cantinho Ó Olha que legal Galera Acho que a bandida sabia Não atira no boss Tá Se a cura não atirar no boss Ela não vai sofrer dano Vai ficar só ali curando a gente Boca nem um tentáculo só Beleza Ó Esse aqui já deixou bom Agora deixou ele pro outro Ó Ele quase não tá Ele tá no início A gente mostrou um pouco Ele e eu Principalmente Em algumas áreas Tá Eu Eu destruí o tentáculo Apareceu quatro Cara Eu não vi Mano Eu fui destruir Tinha mais três Pra Pra destruir E eles voltaram De novo Eu tenho que usar Fazer logo a eliminação Desse que os outros Já estão Ó lá Já tá derrubando Já derrubou um Tá derrubando um Deixa eu ver como é que tá Aquele ali também tá Também tá assim Ó a casquinha lá Só curando Tá vendo Ele já tá bom Tem que continuar nele Tá Ó lá Tá vendo Tem que manter todos Cheinho Quer dizer Pareado Né galera Ó Tá nóis Tem que curar aí Véi Aí A casquinha curou a gente Na hora mano De Aí Conseguiu Foca do boss 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 Tá Olha lá Olha a vida dele Olha a vida dele Quase Galera Quase 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 A gente passa De uma forma aí Super hiper mega fácil É ó Quase que a gente passa De uma forma Super hiper mega fácil Agora foca Eu não vi mano É quatro É porque eu não olhei pro lado Eu acho que é aqui Que eu mostro um pouco E vai ter que fazer de novo Você não pode moscar São quatro Tentáculos Agora Ficaram só três Tá Quando você pensa Que você vai Tá quase fazendo A eliminação dele Acontece isso Né ó É cura É cura Eu tenho que ficar esperto Ó a casquinha ali ó Já pronto Curou Também vou usando o kit Tá Ah não Aqui é três É três É três Tentáculos É quatro Tá vendo ó Eu não vi Caramba Pior que você não viu Mano Dá pra ver Tadinho É quatro Aí a gente passou Um pouquinho mais De idade aí Vou focar nisso Tá Por isso que é bom A gente tá gravando Tá Botando aí Pra Pra galera Tirar as dúvidas aí Beleza Eu continuei focando Nesse Não Não atira não Nossa os outros Tava cheio ainda Mosquei aqui Tá Aí eles vão destruir Os outros Ele vai voltar Vai voltar cheinho Ali ó Ó lá Ele voltando Cheinho Aí eu vou e destruo Esses outros Também Ó lá Vou voltar ali Deixa eu curar Pronto Ele ficou bravo Ó lá Eu ainda vou e destruo Correndo os outros Eu não vi que o outro Subiu Ó lá O outro subiu Cheinho A vida Tá vendo Ele vai ser Generando Galera Ó lá O outro caiu Aqui na minha frente Também Ó Eu nem prestei A galera Viu ajudar Tá Quase eu fui de base A casquinha salvou Preciso recarregar A munição Senão a gente não passa Eu fiquei bem perto Da casquinha Pra tomar dano Também Né A casquinha Só lhe salvando Tá vendo que legal Ó Destruiu Aquele ali Que caiu Também Ó lá Agora tem que focar Em destruir Esse daqui Deixa os outros Tá Deixa os outros Nossa Tomei um Um dano ali Legal hein Aí eu vou Correndo pra cima Da casquinha É porque eu tenho Que correr pra cá Né Tá Não foca nesse não Foca só no Não não Foca nesse não Foca nesse não Ó lá Destruiu ali Tem que ser rápido Agora Tem que ser rápido Agora Galera Tem que ser rápido Porque senão Ele vai regenerar De novo ali O tentáculo Ele já não regenerou Meio que deu uma Travadinha Tá Ó lá Deu tempo Deu tempo Galera Deu tempo O tentáculo Você regenerando Caramba Você regenerou Vai vir os outros Também agora Será Não Não vai vir Acho que não dá tempo Não Tá Usa minigun Usa minigun Usa minigun Vai lá Vai 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 Não usou Porque a minigun Tem que usar no boss Agora consegue Tá todo mundo atirando Não deu tempo Ó lá Vai Finalizou Boa galera Eita nóis Essa foi uma penalização Realizada com sucesso Olha lá Hein mano Passamos galera Olha o tanto De premiação Que veio hein Beleza Bom demais Bom demais Bom demais Mesmo Tá Grande salve Pra geral Aí ó Tá ó O senhor mar Bandido Casquinha bandida Bullet Premiação Aí tá As duas caixas Não dá Pra enviar prêmios Não tinha nada Ali Fica na base Guardado Se tivesse comigo Beleza Então tá aí Esse Essas foram as dicas Aí Novo recorde Teve um cara da camp Aí falando Que quebra o meu recorde Fiquei só olhando Como é que vai quebrar O seu recorde Pessoal Beleza Galera Aí Aí completou Tá A etapa A gente vai ganhar As coisas agora Louco do jeito Mais Beleza Galera Ficou com alguma dúvida De como que faz Pra passar Salve aí Pra galera Que fortaleceu Eita Precisar Tamo junto Aí também Beleza Aquela outra missão Lá infelizmente Não consegui levar Tem a missão Lá nova Lá dos anéis Lá E levar Eu gravei um vídeo Aí Queria poder estar ajudando Eles aí também Né Ó Queria salve aí E fortalece Vamos ver que dia Que vai sair Essa missão aí Tá Tamo junto Então Cara Vamos ver Quanto tempo Vai ficar Esse vídeo Aí Beleza É Atualmente É o único Na plataforma Né Vamos ver Se Todas as dicas Aí vai te ajudar Beleza Se a gente puder Te ajudar Também Tamo junto Valeu Grande abraço E Fui